Olha como eu tô voando Imagina se eu parasse só porque eu sei que é da puta que esbrincava minha mente Se hoje eu tô no topo é porque no meu passado eu lutei pra tá na frente Fazendo meu talento sempre com o objetivo e ficar rico de repente Se os cara falam muito mãe não passa uma visão, tô cinzando na sua frente Ondeado de pessoa, sentimento muito fácil, sei que vocês tudo fingem Vigioso fala muito, fala que eu sou um absurdo, eu ainda nem cheguei no pódio A culpa não é minha, o neguinho da favela agora tá comprando os kits E agora eu tô trajado de lacoche Mundo era melhor quando eu apenas era um grande astronauta De bike na rua achando que eu era o herói da quebrada